Fala galerinha do canal, como é que vocês estão meus amigos? Tudo na paz aí? O amigo tá só ouro, tô aqui montando as portinhas aqui e aquelas gaveteiras, aquelas portinhas lá que a gente fez e vou tá mostrando pra vocês aí como é que ficou, cansado pra caramba, mas, Deus no coração, tudo vai dar sempre certo, né galerinha? Então vou tá mostrando pra vocês aí como é que ficou a montagem aqui pronto na casa do cliente. Vou ver se vocês vão fazer aí, depois manda uma foto pra mim lá no zap dos projetos que precisar também aí, tá bom? Vamos pro vídeo aí. Aí galerinha, aquela pequenininha, com duas portinhas, vou pôr aí uma batidinha, ó. Por que das guarnição, tá vendo? Aqui ficou uma, aqui ficou mais duas, e o gaveteiro ficou aqui, ó. As gavetinhas ficou show de bola, ó. Ficou show de bola. Aqui, ó, tem uma porta que eles vão utilizar pra colocar o gás, tem que ajeitar pra apertar esses puxadores ainda. Vai ser o gás. E aqui embaixo da pia. Embaixo da pia também teve essa aqui, ó, de correr, ó. Foi a primeira que eu fiz aí, não sei se vocês lembram. E fiz uma partilheira ali, ó. Tudo do mesmo formato, tá? Ficou aí com as guarniçãozinhas. As guarnição, o intuito foi esse, de realmente tampar a diferença da parede, ó. Foi por isso que eu coloquei as guarnição. Dá um acabamentozinho melhor, né? Só o gaveteiro que não deu pra colocar aqui, ó, porque ele já tinha colocado a pedra, e aí não deu pra colocar a guarnição. Mas também ficou show de bola. Ficou tudo chique, bacanizado aqui, ó. Mais um projetinho concluído. Com certeza e gambiarras, com sucesso. Né, Leonil? Né, Leonil? Né, Leonil. Olha como ficou o nosso projeto. Então é isso aí, galerinha. Isso aí foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Um vídeo curtinho só pra mostrar o que que se passou aí, né? Foi um vídeozinho montando aí, como nós montamos os armários, as portinhas dos gabinetes, como ficou. E atualizar vocês, né, galera? E hoje eu tô aqui meio sossegadão, meio de boa. Hoje a gente tá trabalhando ali na loja. Se Deus quiser, amanhã nós vamos inaugurar ela, galerinha. Já tá tudo pronto, fachada. E amanhã não percam o vídeo de amanhã, viu, galerinha? Que eu vou tá mostrando detalhes por detalhes da loja, né? Vamos mostrar ela aberta, a fachada, os móveis que tem lá, como ficou. Então, aguardem cena dos próximos capítulos que vocês vão gostar. Tá bom, meu povo? Vou ficando por aqui. Aquele abração. Fiquem com Deus e... Fui!